Boa tarde. Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Eu sou o Antônio Guilherme, eu sou o professor de História e esse é o Sofá do Enem. Obrigado por vocês terem vindo. O Sofá do Enem é composto por vários professores aí. Eu tenho aqui o Marcão, tenho aqui o Guilherme Lucini, eu tenho o Vitão, o Filipe e o Francão. A gente criou esse projeto há mais ou menos 24 meses. A gente criou esse projeto com a ideia de a gente levar para a internet, principalmente para a rede social, discussões sobre o Enem. A gente via uma necessidade interessante dentro da sala de aula que parece recente, já vem acontecendo há algum tempo, que é de competição... Oi, 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 voltou? Voltou. Estou sem. Oi, 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 oi. Antena. Está na frente. Está falando? Assim? Pronto. Beleza, vamos lá. A gente tinha, então, que competir com o celular do aluno, do cidadão ali. E a gente dentro de sala de aula vendo que tinha que disputar aquela coisa mais lúdica do que a aula. E, muitas vezes, não só isso, a gente também viu situações em que o aluno, ele leva o conteúdo para casa, ele anota o que vai cair na prova e ele estuda pela videoaula de outro cara. E aí é um desastre. Porque quando esse cara... Eu estou falando sempre no masculino, tá? Mas é só para ser mais objetivo. Mas quando esse cara ou então essa aluna leva o conteúdo anotado e é isso que vai cair na prova, e eu vou assistir a aula lá do Descomplica, que é pago, ou então vou assistir a aula de outro site, grátis, e aí eu busco aquele conteúdo que vai cair na prova. Só que aí isso não é realidade de escola mesmo, de ensino médio e tudo mais. E aí, então, ele estuda aquilo, só que tem um problema. Quem vai elaborar a prova sou eu. E aí ele estuda com outro foco. Às vezes o foco que o cara está apresentando lá, o professor está apresentando lá na videoaula, é o foco para o vestibular fora de Brasília. E aí o meu aluno está lá estudando, achando que está fazendo grande coisa e não tem nada a ver. Agora, levando para a realidade do Enem, o que acontece é, também existe uma realidade fora de Brasília, ou até mesmo uma realidade que é fora do Enem, o Enem é bem diferente de outros vestibulares, e aí eu tenho um aluno lá estudando uma coisa totalmente distante do que realmente o Enem. E aí a gente via que até mesmo os cursinhos que são voltados para o Enem, esses cursinhos, eles também têm deficiências. Porque a gente pegava lá e analisava e via, poxa, ele está falando isso, mas está faltando uma coisa muito, muito importante, que eu falo já já o que é. E aí a gente viu que também, principalmente dentro da sala de aula, isso era comum. Dentro da minha aula estava faltando uma coisa que, o INEP, que é um órgão dentro do MEC, que é quem produz o Enem, exige do nosso aluno. O INEP exige do nosso aluno, via edital, que exija, que exista uma transdisciplinariedade. Essa transdisciplinariedade é justamente o momento em que as disciplinas que são apresentadas separadas em salas distintas, quando lá na escola ou no cursinho, por exemplo, tem uma aula de geografia numa sala e tem uma aula de matemática na outra, essas aulas, elas serão cobradas juntas lá na prova do Enem. Então, nesse sentido, o Enem é um grande sacana. Porque a educação, ela é com disciplinas individuais. E o Enem vai juntar tudo isso. Vai juntar a minha disciplina história com a arte, principalmente, com a geografia, principalmente, com a filosofia, principalmente. Mas, em alguns momentos, vai passear pela física, vai passear pela biologia. E aí, então, a gente viu que ser transdisciplinar transdisciplinar é urgente. É urgente. Então, a gente criou o projeto. Não era esse o objetivo inicial, como eu te falei. Inicialmente, o objetivo era, simplesmente, levar uma coisa mais lúdica para o nosso aluno, que está acostumado com coisas mais, vamos dizer assim, mais divertidinhas da internet, principalmente nas redes sociais, e a gente conversar com esse aluno, levar esse tipo de conduta para lá e, obviamente, também trazer o que chama atenção dentro das redes sociais para a nossa sala de aula, para a nossa realidade de sala de aula. E aí, quando a gente chega nos lugares, a gente palestra em várias escolas, a gente já palestrou em vários lugares. E aí, quando a gente chega lá, por exemplo, para palestrar lá, a gente teve um Rondônia no ano passado, a gente chega lá para palestrar, A gente não é mais o professor que é comum em todas as escolas, com o mesmo papo de sempre. A gente é um canal da internet. E isso, por si só, já chama atenção. Isso já, por si só, já traz uma nova apreciação do aluno, do candidato que vai fazer o Enem. Então, a gente experimentou isso lá no final de 2016. A gente começou a brincar com isso. O projeto foi tomando corpo. Muitas pessoas se interessaram pelo projeto, principalmente professores. A gente chegou à conclusão de que o nosso público é metade candidato, metade aluno, metade faixa etária dos 16 aos 23 anos. E, do outro lado, eu também tenho aí, na outra metade, eu tenho aqui professores, que aí as faixas etárias são diversas. E aí, esses professores querem saber o que a gente está fazendo com a rede social. Tem uma coisa que nos chama a atenção quando a gente vai também fazer algumas palestras, é que os alunos perguntam assim, quantos seguidores vocês têm? Aí a gente fala assim, lá no Facebook a gente tem aí, a gente está com 5 mil seguidores aproximadamente. Agora vai subir, né? Esperamos aí. É tão baixo, é tão baixo esse número, mas por que é tão baixo? Porque, afinal de contas, não tem como eu competir com o Whindersson Nunes. Não tem como o meu canal ser, competir com o Whindersson Nunes. Então, quando a gente compara com realidades de educação, a gente tem aí números que são interessantes. A gente está aí com mais de 200 mil visualizações em vídeos que a gente fez para o Facebook. O nosso canal no YouTube ainda não é uma realidade. É um canal extremamente tímido ainda. Mas a nossa realidade começou pelo Facebook. Por quê? Porque a gente viu que tinha que ter interação. E essa interação, ela aconteceu através da live. Mas aí, quando a gente fala de Facebook, parece que a gente está falando do século passado. O Facebook é o Orkut agora. Agora. Talvez. Lembrando que o Facebook ainda é uma plataforma muito importante para que a gente tenha um perfil e para que a gente tenha discussões e para que a gente tenha um canal também que seja de devolutivas de quem está assistindo. Mas, a gente tem aí a necessidade hoje de ter, sim, de fazer parte, talvez, da maior enciclopédia que exista, que é o YouTube. justamente porque o nosso aluno, ele quer agora, o nosso candidato do Enem, agora ele quer o seguinte, ele quer a resposta da questão 52 do Enem de 2015. É específico. Ele não quer mais agora o debate, a discussão. Então, assim, a gente vai continuar correndo contra a correnteza, que é o quê? Fazer a discussão mais ampla. A gente vai continuar sentando e a gente tem em nossas lives aí, se você dá uma olhada lá depois, a gente tem aí lives, por exemplo, falando sobre energia. Energia, se eu falar sobre energia, dá para juntar todo mundo que está sentado aqui e cada um vai ter uma ideia e vai ser bem legal. E será que é isso que o Enem quer? É. Pode ter certeza. É isso que o Enem quer. Para quem não está acostumado aqui com a realidade do Enem, para quem não vai fazer Enem, e tal e tudo, eu vou explicar uma coisa breve. O Enem, ele exige que o candidato que está fazendo aquela prova, para ter sucesso, esse candidato, ele tem que conseguir entender o conteúdo, entender o que foi mostrado na escola, no ensino médio, porque ele é um exame nacional do ensino médio. Esse exame do ensino médio, ele quer o seguinte, examinar se aquele aluno conseguiu entender que o conteúdo que foi apresentado na escola, ele deve ser encaixado em oportunidades durante a vida, principalmente, a vida universitária. São as questões das habilidades, o Enem trabalha com as habilidades, com o saber fazer. Se você sabe fazer, então você precisa de várias áreas do conhecimento para aplicar aquela habilidade que você tem lá, e mais ou menos isso daí. Um exemplo, na minha disciplina, existe a habilidade 11 da competência 3, que é assim, numa tabelinha mesmo, numa planilha. E aí, lá na habilidade 11, diz o seguinte, dentro das ciências humanas, diz o seguinte, que o candidato tem que ter a capacidade de conseguir identificar acontecimentos no tempo e no espaço. isso para a história. E isso cai em 80% da prova. E não necessariamente ela cai sozinha. Porque aí, quando aparece uma questão de filosofia, o candidato tem que entender que aquilo aconteceu num período X e naquele período ali, o que estava acontecendo, qual era a grande revolução que estava existindo, revolução intelectual, ou até mesmo em termos de conflito direto. você pode fazer até diferente. Você pega um conteúdo típico da Grécia Antiga, tem que interpretar aquilo de uma maneira e colocar na realidade hoje. Sim. Você pega um conceito antigo de justiça, lá de Aristóteles, você visualiza esse mesmo conceito na perspectiva de Maquiavel e tem que interpretar para a nossa realidade. O Enem te cobra isso. Várias maneiras de abordar o assunto a partir de teorias julgando a sua realidade. E isso que é o interessante do sofá do Enem, que nas suas lives tentam, não é? É. Mas vamos tentar fazer isso. Eu queria pegar um ponto aqui que o Guilherme falou e a gente está falando de Enem aqui, mas na verdade a gente não está falando só de Enem. A gente está falando de aprendizagem. Porque olha só, tem uma coisa que eu gosto de colocar que é muito clara. Como que você aprendeu a falar? Sua mãe chegou para você e seu pai falou assim, fala A, fala B agora, fala casa. Ninguém aprendeu a falar assim. Todos nós, quando aprendemos a falar, era um turbilhão de informação. E dentro desse turbilhão de informação, a gente foi assimilando as partes do conhecimento e aprendemos a falar. E isso naturalmente. E a aprendizagem participa um pouco disso daí. Tem uma característica dentro das nossas lives que eu adoro, sou apaixonado por ela e é uma coisa que eu acho que a gente nunca tem de abandonar, que é o diferencial. É o que a gente faz de diferente, que a gente não tem roteiro. Eu sei que é uma coisa muito estranha você falar dentro da educação e da aprendizagem, mas não tem. Então, a gente criou uma live, das últimas lives que a gente fez, foi sobre energia. Então, vamos falar de energia. Então, alguém começa a falar e aí a gente vai percebendo que o nosso conhecimento, da minha área de conhecimento, está dentro da fala do outro. Isso fica tão harmonizado com o tempo que de repente o Lucine está falando e ele está esperando o que eu vou falar depois, porque o conhecimento é assim. Quem sistematizou, quem separou, quem dividiu em caixinhas e disse, ó, a matemática, a habilidade dela é essa, a química, a habilidade é essa, a física, a habilidade foi essa. Foi o homem para poder ensinar, para poder dividir, o modelo Fabril, mas a aprendizagem é uma coisa só. Se eu vou falar de energia, eu tenho que ter o conhecimento da química, eu tenho que ter o conhecimento da biologia, eu tenho que ter o conhecimento da geografia, da história e as avaliações externas, quando eu falo avaliações externas, estou falando de vestibular, Enem, todos os outros que acontecem, eles acabam explorando tudo isso daí, porque ele não quer mais que você saiba, por exemplo, equação de segundo grau. Vou pegar um gancho que o Felipe gosta de falar do Báscara. Adoro. Mas ele não quer mais saber se você sabe a equação de segundo grau, mas ele quer saber se dentro de um contexto, de uma situação real, você dá conta de aplicar a ela. Esse é o diferencial. E aí, quando trabalhamos dessa forma, eu venho muito dizendo isso, que a característica do sofá que faz tudo isso ser diferente é isso. Às vezes a gente fica assim, poxa, a gente podia fazer o roteirinho. Eu falo, para, para, não tem. Porque dentro da estrutura que a live vai caminhando, às vezes você tem uma luz que é a sacada mais, 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 sem querer, mas assim, a mais legal de todas, você fala assim, cara, vou falar isso agora. E é esse contexto, porque o conhecimento é... É espontâneo, né? A ideia de quando a gente traça os conteúdos e os conhecimentos... Está baixo o microfone. Está baixo o microfone. Alô? Oi? Mesa? Mesa de som. Alô? Aumenta só um pouquinho, por favor. O retorno mesmo. Valeu, obrigado. Senão, eu vou falar, hein? Agora o Milson, a filhinha. Então, assim, a ideia do conhecimento, ou seja, dentro do sofá do Enem, é isso que vocês estão vendo aqui. Um começa a falar e outro, dentro da sua área de formação, ele consegue buscar e fazer uma costura. Ou seja, a gente complementa. Eu não sou formado em Física, mas quando o Francão está falando de um monte de coisa, de ondas, de não sei o quê, eu já pesco e já trago a minha área de formação, que é a Biologia. Então, a gente tenta fazer essa comunicação. Se a gente colocar um roteiro, perde a essência, porque a nossa vida não tem um roteiro. O aluno tem que entender isso. Ele tem que entender que o professor está preparando para que ele possa resolver as problemáticas da vida. É isso que a gente tenta mostrar. Professor, o que eu faço com esse conhecimento? Não sei. Eu não vivo a sua vida. Mas quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você vai estar para as perguntas que talvez a vida irá trazer para você. Eu acho que a questão do professor é muito importante. Quando acontece a live, realmente acontecendo quarta-feira à noite, que é o dia, é interessante a quantidade de professores que começam a acompanhar a live. E tem professor que coloca lá de uma forma que eu fico professor, pode acabar qualquer profissão no mundo, o professor não se acaba. Ele se renova, se atualiza diante dos mais diferentes meios. Então, tem professor que está usando a live do sofá do Enem para se reinventar. E aí, eles mandam no privado algumas mensagens do tipo, gente, mas é tudo ao mesmo tempo? É tudo ao mesmo tempo. Ou você tem todas as habilidades na sua cabeça para abordar o fenômeno, ou você vai ficar passado. Não adianta você se especializar naquela questão do besouro, etc., não. Você tem que abrir hoje as redes, tudo que tem basta um celular potente para ser um bom professor. E aí, os professores chegam com essas indagações de que, mas tem que ser misturado, parece, você não está estudando, não. As plataformas, o Enem, não. Ele propõe isso, ele propõe essa diversidade. Só complementando aqui o que o Marcão está falando, seria mais ou menos assim, eu vou assistir a aula, aí eu peguei a sala de aula que tinha lá no modelo Fabril, a sala de aula que vocês estudaram, quando vocês foram estudantes, Nessa disposição que a gente ficou olhando para o Lucas da pessoa. Aí eu peguei essa sala de aula e botei ela dentro da internet, dentro do YouTube. Exemplo, vou falar lá de, sei lá, eu sou da química, falo de ligações químicas. Aí eu pego, coloco um quadro atrás de mim e dou aula de ligações químicas. Então a gente pegou a sala de aula e colocou ela dentro da internet. Então o menino sai dentro de uma sala de aula, onde ele está assistindo a aula presencialmente e vai para o EAD para assistir a mesma aula. É isso que a gente está comentando aqui. Qual a diferença do sofá do ELE? E a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é misturar todas as disciplinas numa única discussão e assim levar você a solucionar o seu problema proposto em qualquer prova. Então qualquer prova que você for tentar fazer, a ideia é solucionar um problema cotidiano e você só vai conseguir fazer isso se você consegue fazer a ligação entre todas as disciplinas que você estuda dentro da escola, dentro da universidade, onde for. A proposta holística, de você ter uma amplitude na abordagem. O Frank, eu vou falar uma coisa interessante e eu, por exemplo, eu adoro automóveis. E aí, obviamente, quando eu vou falar sobre Segunda Guerra Mundial, eu falo lá, por exemplo, rapidamente, sobre a história do Fusca. Para quem não sabe, o Fusca, a Volkswagen, ela foi fundada a pedido do Hitler quando o Ferdinand Post vai criar o Fusca e tal. E aí, ali a gente tem uma discussão. A gente tem uma discussão sobre arma, sobre indústria armamentista, a gente tem uma discussão até mesmo sobre a indústria química. e aí, quando a gente começa a conversar e o nosso papo flui em torno disso, fica muito mais rico. Independente de a gente estar aqui defendendo a transdisciplinaridade, que é uma questão do Enem, mas também, ao mesmo tempo, para quem está assistindo, seja de qual público for, a gente tem vários retornos de pessoas que falam eu parei, fiquei escutando e achei super interessante. E ele vai conseguir entender a situação que levou ao desenvolvimento do caso desse automóvel, a máquina envolvida atrás e os conceitos físicos, químicos, históricos que vão levar e dar condições a ele conseguir resolver o problema que caiu para ele na prova, na sua avaliação externa. Porque, galera, vamos pensar o seguinte, né? A ciência, ela busca... Pô, eu vou levantar também. Isso, eu gosto. Eu sou guitarrista, eu sou inteligente. O professor só sabe falar em pé, galera. Não adianta. Não, você está daqui agoniado. Não, é só para dar um panorama. Assim, a ciência, ela busca entender a realidade, não é isso? Os fenômenos que ocorrem à nossa volta, você compreendendo a natureza e os fenômenos que ocorrem nesse ambiente que nós vivemos, seres humanos vivemos e as suas inter-relações, a gente consegue alterar esse ambiente. A gente consegue levar esse ambiente para algo que nós queremos. aproveitamento energético, aproveitamento de tudo. Então, galera, a ciência busca isso. Aí, no modelo ali, moderno, século XIX, a galera chegou e segmentou, né? Foi segmentando a divisão das disciplinas na época que a gente chama da divisão das disciplinas modernas, né? Então, surge a geografia. Ah, quando surge a geografia? Você tem geografia lá atrás, na Grécia Antiga, por exemplo, se a gente fosse considerar a construção de representações espaciais, etc. Agora, como ela surge como ciência moderna no século XIX? Galera, essa segmentação, esse quadradinho fechado, ele não responde às necessidades atuais. E não podemos perder a essência. A gente divide por uma questão de didática da época. Não é isso? É... Porque a ciência busca entender a realidade. Não é? A gente não pode perder isso de vista. Então, o diálogo entre as ciências é justamente o que a gente busca hoje em dia numa realidade ultraconectada de redes globais de informação, que a gente está vivendo uma revolução informacional, a gente está numa fase aguda dessa revolução que vem ali da década de 1970, né? E como você pode manter da mesma forma? Ainda bem que provas como o Enem mudam, elas se atualizam, porque elas têm que responder às necessidades atuais, galera. A gente está aqui numa feira de tecnologia incrível, não é? E a gente tem essa conexão, a galera está sentada ali, e são pessoas diferentes, sentadas com seus computadores e elas vão dialogar, são pessoas que têm distintas ideias, milhões de ideias. E, galera, hoje em dia é assim, com as redes sociais, com as redes de informação, você tem o contato direto. Então, essa é a ideia do sofá. A gente senta no sofá, um formato meio talk show, a gente senta e conversa, traz elementos, não dá para deixar estático e segmentado como era ali na divisão das ciências modernas no século XIX. A gente precisa entrar nisso aí. E, como o Vitor disse, não trazer simplesmente, pegar a sala de aula desatualizada e transferir ela para o ambiente online, que é o que acontece com muitas videoaulas, você vai lá e assiste igualzinho, o professor está lá ensinando. É o lance de você trazer essa coisa diferente, essa coisa forte, essa coisa interessante do diálogo, diálogo, cooperação, cooperação é uma palavra-chave no mundo globalizado de hoje. cooperação, desenvolvimento e diálogo. Beleza? Deixa eu só fazer um complemento aqui. É porque... Fica de pé. Fica de pé também. Eu posso ficar em pé também, porque eu não posso andar muito, mas posso ficar em pé. É porque eu tenho labirintite, então, se eu ficar perto dos negócios, eu caio. mas falando um pouco, só um pouco mais sobre essa questão de... Porque, assim, às vezes fica uma sensação... Gente, eu sou professor há 14 anos, o Marcão é há 70, mas eu sou há 14 anos, entendeu? Então, assim, como eu sou professor há muito tempo, a gente passa por várias situações dentro da educação, as pessoas falam assim, ah, mas, desde tanto fazia isso, show de bola, assim, parece que tem uma sensação de que parece que as pessoas sempre estão reinventando a roda, sempre refazendo uma coisa que já existe. E, assim, é interessante porque a educação transdisciplinar, ela existe. O que a gente está percebendo dentro do sofá do Enem? Eu percebia que, antes, as minhas aulas, eu precisava dos momentos para dar minhas aulas de Química e, de vez em quando, eu podia juntar com o Marcão ou podia juntar com o Vovô, com o Francão, com o pessoal aqui do sofá, para a gente, de repente, debater um tema específico. E aí, o que eu venho percebendo, principalmente depois desses anos, junto ao projeto? Eu percebi que eu preciso menos das minhas aulas individuais e mais das minhas aulas em coletivo. Então, às vezes, eu estou dando aula, fala assim, cara, como eu sinto falta do meu coleguinha aqui? Entendeu? Esse momento aqui, desse aspecto biológico que eu quero falar, eu falo. Eu falo dentro da minha aula, mas o Filipe fala com mais propriedade que eu. Você sente minha falta? Sinto, eu sinto a falta de vocês. Então, a gente sente essa falta dentro do processo educacional. Então, assim, cada vez que a gente vai trabalhando mais interdisciplinar, a gente sente a vontade de romper com as paredes da sala de aula, entendeu? De separar esse momento. E a gente está batendo nessa tecla da transdisciplinaridade porque não é a revolução, porque a educação, agora é transdisciplinar, beleza, o sofá do Enem descobrir. Não, pelo contrário. Mas a gente precisa exercer essa função. Então, a aula em conjunto, a aula com o colega, a aula interdisciplinar, o trabalho interdisciplinar é o que as avaliações externas querem e o que a gente tem a proporcionar e ir para frente, entendeu? Outra coisa que é interessante é o que a gente conseguiu atingir. Porque, de uma certa forma, não adianta também a gente fazer a nossa aula, o aluno curtir e a gente não ter esses 50% de profissionais da educação olhando para a gente e falando, pô, vocês estão no caminho certo, está legal, está dando certo, isso aí é legal, isso aí é uma coisa nova, isso aí realmente pode ser reformulado e ajustado, porque começou na brincadeira e a gente precisa, cada dia a gente tem visto que temos demandas profissionais, a gente tem essas demandas, inclusive ela é uma demanda de tempo e eu tenho aqui o meu nobre colega que tem aí uma carga de trabalho de aproximadamente 40 horas por semana, mais do que 40 horas por semana. 60. 60, eu tenho 60 horas. Você sai daqui e vou para a escola porque sou escravo, escravo mesmo. Então você está igual aquela música, 60 e quica devagar. E aí, o que acontece? Essa foi muito ruim, né? É assim, o sofá benigni. Benignias acontecem no talk show. Eu não quero ser melhor com as piadas, é sério. Então você está no caminho certinho. As piadas ruins, elas aproximam as pessoas, né? Na torna. Você conta uma piada difícil. Depende. Aí, olha só, então a gente teve esse retorno de vários profissionais da educação e não só isso. Algumas coisas foram acontecendo e elas até nos surpreenderam bastante. Em um dado momento a gente recebeu um jornalista que alguns de vocês conhecem, que é o Rinaldo de Oliveira, que tem um canal chamado Só Notícia Boa. Ele tem um site chamado Só Notícia Boa. E ele foi âncora de várias emissoras famosas aí e esse cara ele deixou todos esses projetos e inventou um jeito de fazer notícia que só fala de coisas positivas, de coisas que nos alegram. Ele não vai falar, por exemplo, sobre assassinato, sobre... Então isso é muito legal e aí eu já curti esse cara e um dia a gente... O Filipe fez o convite para ele e aí ele foi tal, prontamente, bateu um papo e tudo e falou vocês são Notícia Boa. Aí a lágrima escorreu aqui, fiquei emocionado, arrepiei, né? Falei, pô, eu sou Notícia Boa e isso é legal. E aí, então, a partir desse momento a gente começou também a ter alguns outros apoiadores e isso foi muito legal. A gente virou notícia em vários meios de comunicação, a gente deu entrevista para o G1, a gente deu entrevista para várias rádios no Brasil inteiro, para a Rádio Globo no Rio de Janeiro, para... Como é o nome daquela rádio de Maceió? Maceió, M? Tinha outro nome, velho. Não, fiquei na dúvida se era sério o nome que ele falou. Eu não tenho culpa de mim, fiquei na dúvida. Às vezes, não confia muito um no outro aqui, né? E aí, até o momento que a gente recebeu também o convite para palestrar na Campus Party ano passado e também foi muito legal. Ano passado, a gente teve também inclusive na Campus Open e tal, várias atividades e lá na Campus Open a gente estava fazendo live. Foi um negócio muito doido, a gente tinha um espacinho pequenininho e a gente conseguiu ali fazer transmissão de conteúdo voltado para o Enem. E outra coisa que eu queria dizer sobre o Enem, que é para a gente continuar a nossa discussão aqui, é que a prova, ela tem uma coisa muito interessante e que é a que estampa os jornais e que é sempre o foco das notícias sobre o Enem, a redação. E quando a gente fala de redação de Enem, eu não estou com o meu professor de redação aqui, mas, com certeza, todas essas áreas, elas podem trafegar pela redação. A redação, ela tem essa obrigatoriedade que eu tinha falado no início. O candidato, ele tem que entender qual é o problema que está sendo apresentado e ele tem que apresentar, inclusive, uma intervenção. Ele tem que apresentar alguma ideia que seja valiosa para resolver um problema na sociedade. Por exemplo, em 2013, a gente vai ter a redação... Me corrija se eu me confundi com as datas. Mas, por exemplo, no ano passado, ano passado, o tema da redação foi a questão da deficiência auditiva. Na realidade, não. A prova utilizava o termo surdo, justamente porque a gente teve que encarar essa realidade sem esse eufemismo da coisa da deficiência auditiva. E entender que há realmente uma... Cara, a gente passou a debater isso, passou a fazer parte da nossa realidade, inclusive para as nossas vidas. Porque, enquanto a gente achava que era uma deficiência auditiva e achava que ser surdo... Ah, surdo é sempre melhor que cego. Tem uma coisa meio assim do popular, ah, não, ser cego é que é o fim do mundo, mas ser surdo dá de boa. E aí, sendo o quê? O surdo, ele é confundido com deficiente e cognitivo. O surdo, ele é... Porque, desde o início, principalmente as crianças que nascem surdas, essas crianças, elas não sabem que são surdas. E se elas não sabem que são surdas, elas só entendem que tem um mundo que as nega, que as deixa de fora. Tem um monte de gente ali participando e entendendo, parece que essas, de uma forma mágica, essas pessoas se entendem e tem alguma coisa entre elas e eu não sei o que é. Ela não entende que há uma comunicação de alguma coisa que sai da boca e a outra pessoa ouve. Isso é triste, velho. E aí, a gente passou a observar, então, todas essas coisas que o Enem traz para a sociedade que são valiosíssimas. por exemplo, já teve tema de redação que foi a lei seca e a gente teve que debater sobre isso. A gente teve que falar sobre a importância da utilização do bafômetro e como é que ele funciona. E se o cara coloca isso e ele entendeu a aula do Vitor e o Vitor coloca lá como é que funciona exatamente um bafômetro, lembrando que já o que é só que vocês falam escuta aí, rapaz. O quê? Não, eu falei assim, é que eu apontei para o Francão aqui, mas eu apontei para o Vitor. Entendi. É porque eu ia falar contigo também sobre toda a questão mecânica também que a gente pode discutir. A questão mecânica inclusive de um acidente de trânsito. Sim. Certo? Todos os outros aspectos que envolvem essa análise teórica que vai criar a ferramenta para o aluno conseguir resolver a prova. Essa é a grande jogada. O que a gente propõe e traz uma nova ferramenta para analisar essa situação, um novo caminho para se falar é nessa pegada, para poder trazer para o aluno condições de resolver o problema que está sendo proposto para ele todo dia e qualquer situação da prova. E aí o sofá do Enem traz uma nova visão de uma ferramenta que o aluno convive todo dia que é a rede social. Por esse foi o caminho, foi a escolha que a gente fez de abordar o início do projeto para uma rede social e manter até agora ele em uma rede social e agora migrando para uma outra para ter uma condição maior de discussão entre os aspectos transdisciplinar que a gente pode abordar em cada um deles. Francão, e tem outra coisa. Tem vários, vários profissionais da educação, professores que lutam contra a tecnologia em si. Sabotadores, praticamente. Pessoal me chamou aqui de dinossauro, lógico, eu dou aula desde 1998, então eu já estou aí um bom tempo. É um dinossauro. Então eu já passei por vários estágios e eu tive que me reinventar a partir desses malucos aqui o que essa rede pode oferecer. E ela é fantástica, a abordagem dela é maravilhosa. Até porque filosofia em rede social é aquela brincadeira da minha mãe. Quem fez filosofia, mãe? Eu só conheço dois, você e Platão. E você na rede, trabalhando isso com os alunos na rede. Se nada der certo, você faz filosofia, né? Se nada der certo, o povo faz história. É tipo isso, né? Você só dá aula ou trabalha também, né? E assim, é uma questão de acesso, né? Quando você fala de se moldar, do professor se moldar, é isso, gente. Porque em educação, as coisas são muito devagar. Olha só, eu tenho 14 anos de profissão. Em 14 anos que estou dentro de sala de aula, os meus alunos têm a mesma idade. As idades dos meus alunos não mudam. Eu envelheço, os meus alunos não envelhecem. Pô, mas eu passei aqui, é cheio de alunos. Professor, você aqui. Ainda olha você aqui. Os alunos de cabeça branca. Só que o meu aluno de 14 anos atrás, ele viveu uma época das habilidades, conhecimento, da aprendizagem. Hoje eu tenho um outro aluno. Eu não posso dar a mesma aula que dava 14 anos atrás. Eu não posso olhar para a educação como olhava... Imagina! Eu dando a mesma... Eu não posso nem usar a mesma piada que usava há 14 anos atrás. Eu fui dar aula no concurso do bombeiro e aí, cara, tinha uma piada que eu não fazia há muito tempo e eu fiz e o povo riu. Você dizia, hoje eles não riem, não, porque eles nunca viram dez, eles iam. Entendeu? Então, assim, é só para vocês terem ideia como essa mutação entre os estudantes tem e a gente, como profissional da educação, tem que se remoldar. Porque isso aí mostra que as referências mudam, né? Quando você falou da questão da piada, o conteúdo também muda. Sim. Por isso que a necessidade de você pegar sempre e o professor tem que se atualizar. Só que o que ele falou hoje, amanhã, pode não ser mais verdade. E o acesso é rápido. É uma coisa muito assim que eu costumo falar. Sou eu contra o Google. Então, eu estou ali, o Google, claro, o aluno vai lá, vem com a pergunta de Harvard, da NASA. E aí, professor, tu é o bonzão? Tá. E aí, tem uma coisa com relação ao Google que é muito comum. Esse microfone, ele me sacaneia. Tem alguma coisa que está dobrando nele, assim, ó. E aí, tem uma coisa interessante com relação ao Google e é o que eu falei quando a gente chega na sala de aula e o nosso aluno está com o celular na mão. Pode acontecer na hora. Ele pode consultar exatamente o que a gente está falando ali e contestar. mas, se não acontecer na hora, vai acontecer em casa. E isso, para a maioria dos educadores, é um grande problema. Tá? É... Nós... Desculpa falar. E não precisa ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Ninguém detendou de todo o país mesmo. E não tem que ser. É isso que eu ia falar, mas aí você não deixou. Desculpa. É assim que acontece o nosso talk show. É assim que acontece, galera. O que acontece? Não pode ser assim e, inclusive, a gente tem que ter a nobreza de encarar isso com normalidade. Desculpa, meu aluno. Eu errei. Eu estava errado. Eu estava errado. Vamos ver junto. Vamos procurar isso junto. E é humano. Mas não. A prepotência... Se tem uma classe que é vaidosa, que é mais vaidosa do que os grandes músicos, talvez, igual o meu grande amigo músico aqui, é o professor. O professor é vaidoso, cheio de melindres. E se for professor e músico, isso não tem mais espaço. Isso não pode ser mais utilizado. Isso não pode ser mais uma máscara. Essa máscara tem que cair. Então, agora, eu tenho que falar olho no olho com o meu aluno e falar, meu aluno, desculpa aí, errei, vamos construir isso juntos. É assim que funciona. Porque em muitas das situações, principalmente com a história, o meu aluno chega na sala e fala, professor, eu tive um aluno, assim que eu comecei a minha carreira como professor, eu tive um período dando aula para o sexto ano. O sexto ano é a primeira série do ensino fundamental. O cara acabou de sair daquele cuidadozinho da tia e aí ele vai e entra naquela sala muito doido ali. E quem nunca deu aula para o sexto ano não sabe o que é guerra de verdade, o que é o caos. Aquilo é realmente muito difícil. E eu posso dizer que eu venci e sobrevivi. E aí, então, eu tinha um aluno que ele sentava na frente e ele falava assim toda vez, professor, é hoje que a gente vai aprender sobre os dinossauros? Aí eu, não, história não tem nada a ver com o dinossauro. e assim, os meus alunos estavam querendo saber sobre as mortes, sobre guerra, sobre como é que Cleópatra e Marco Antônio se mataram e tudo mais, ele queria saber isso. Mas esse aluno específico chegava na aula de novo, professor, hoje que a gente vai saber sobre os dinossauros? E aí ele, não é hoje não, eu falei, aluno, não é isso aqui, não tem nada a ver. eu tive que incluir isso para ele, eu tive que incluir isso para ele, porque como é que eu vou lá, poxa, o cara todo dia ele quer aquela aula, por quê? Porque ele viu isso na internet, ele adorava, ele sabia, ele queria compartilhar. Quando eu comecei a falar qualquer coisa, eu tive que estudar para caramba, aí eu vi que eu não sabia nada de dinossauro, ele começou a dar aula comigo, eu falei, junta aqui, vem cá, vamos aqui. E o aluno do sexto ano me ensinou como é que dava aula. Então assim, esse tipo de coisa tem que ser normal, porque se não for assim, a gente, vai ficar para trás e a cada dia que passa, a gente vê os sabotadores da educação fazendo do velho jeito. Isso é interessante, porque cai numa discussão de currículo, tá ok? Currículo é as linhas que o governo estipula de educação formal, a qual você será cobrado no vestibular. Nós temos que parar de colocar as novas tecnologias e as redes sociais como apenas um conteúdo para redação. Nós temos que jogar dentro da sala, porque nós temos leis que proíbem o celular dentro da sala de aula. sendo que seria um aparelho hoje formidável para você dar que é quase impossível. Eu sei, mas a cultura se cria e para se criar a cultura haja briga. E eu acho que nós estamos dispostos a isso. Agora, o sabotador não, o flamenguista não. O que é isso? Galera, a gente vive realmente num mundo dinâmico. Ele sempre foi, mas a gente tem essa sensação de aceleração. e esse é um desafio, a educação se inserir nisso. Agora, esse desafio não precisa ser doloroso. É muito prazeroso fazer o sofá do Enem. Eu acho que é um excelente exemplo de como a gente pode trazer essas ferramentas. E, galera, tem que ter esse pensamento da cooperação, da dinâmica, não é? E de trazer esses elementos a favor da educação. Todos falam que o desafio é a educação. e é realmente um desafio, mas não é só ela. Existe um contexto, existe um contexto todo. Agora, a educação não pode fugir desse contexto. E essa é uma das nossas ideias. E trazendo, e a gente tem, mesmo com a criação de sofá, a gente tem que ir se atualizando rapidamente, porque as próprias ferramentas vão mudando, os espaços de redes sociais mudam. Então, a gente, por exemplo, está indo agora para o YouTube, vai priorizar mais o YouTube, aí a gente fica nessa. A gente abandona o Face, a gente faz o quê, né? Mas, galera, é isso. Acho que esse desafio tem que ser enfrentado de forma positiva e a gente precisa criar novas ideias. E eu acho que o sofá é uma dessas ideias, mas uma ideia que não pode ficar estática e a gente está sempre tentando correr atrás de mudar também, aproveitar cada vez melhor essas ferramentas. Não é não? É isso aí. Vamos aproveitar, então. A gente tem cinco minutos. Vamos abrir para perguntas? Deixa eu fazer o seguinte, eu queria fazer uma coisa, tipo, igual é o sofá do Enem, a gente sempre leva alguma pessoa de fora para a gente bater um papo e tudo. E eu sinto uma, tenho uma dívida moral com o meu grande amigo embaixador, que é o o Jarju. Tiago Jarju, sobe aqui, senta aqui no sofá do Enem com a gente. Pergunta. O sofá que começou com o sofá de couro da ONG. E agora a cadeira melhorou. É o cara que não tem tempo para nada e ele vem para assistir a nossa palestra. Isso para mim é uma grande honra. E aí o seguinte, o Tiagão sempre foi disponível para sentar lá com a gente, independente de qualquer coisa, e a gente batendo um papo justamente por quê? porque às vezes a gente tem algumas questões morais e também políticas para debater com jornalistas, para debater com políticos, para debater com empresários, para debater com cientistas de todas as áreas. E a gente sempre leva alguém assim, a gente já teve, por exemplo, o pessoal da banda Scalene, que sentou com a gente no sofá do Enem. A gente já teve pessoal também, a gente já levou uma funkeira para sentar com a gente no sofá do Enem. O Guilherme Portanova da Rede Globo, para poder bater um papo e tudo, e claro, a gente também aí quer tirar uma casquinha da fama dessas pessoas. Ganhar alguns likes. A gente teve uma live que eu tive que conversar com uma professora de ufologia, vocês me jogaram isso. E foi uma conversa louca. A Drica da Transamérica, foi. A Drica é massa. A Drica, a Drica, o bom é que o debate com ela é sempre caloroso, né? A Drica é polêmica. A Drica é polêmica. Cara, galera, eu não estava esperando ser chamado aqui em cima, mas já que fui, eu queria só dizer que eu tenho muito orgulho de muitas iniciativas que estão acontecendo em Brasília. O sofá do Enem é uma delas. Acabei me tornando amigo de vocês, ainda quando eu estava como secretário de trabalho. Vocês me convidaram para ir lá, falar no sofá do Enem. e é muito legal, gente. Eu, nos últimos três anos, enquanto estive na secretaria no governo de Brasília, eu dei quase 160 palestras em instituições de ensino, faculdades, escolas, etc. E eu sempre falei para a galera que, quando eu dou palestra, minha intenção não é ensinar nada a ninguém, mas é sim provocar essa juventude a sair de uma zona de conforto e a pensar fora da caixinha. E eu adoro gente que pensa fora da caixa. E vocês do sofá do Enem pensam fora da caixa. Eu falo, quando a gente fala de inteligência artificial, de tudo o que está acontecendo no mundo, eu falo com o maior cuidado e respeito e carinho que o sistema educacional, se não acordar, vai acabar sendo atropelado pelas tecnologias. Não dá, o professor falou aqui, não dá, para a gente ter a mesma foto de uma sala de aula hoje, de uma sala de aula 150 anos atrás exatamente igual, cara. Tem que mudar, o tempo mudou, o tempo está mudando, está tudo mudando toda semana. Então, assim, as pessoas têm que se atualizar, os professores têm que se atualizar. Eu sei que vocês não estão em uma zona de conforto, eu sei que vocês pensam fora da caixa, mas é muito bom isso, porque hoje a concorrência é maior, vocês concorrem com o Google, vocês concorrem com os tutoriais do YouTube, velho. essa é a real. Estou falando sério, eu trabalhava, eu era secretário de trabalho e um servidor de carreira da secretaria um dia chegou para me contar indignado que o filho dele queria 40 reais, 50 conto para comprar um spinner, para comprar um spinner. Aí o pai falou assim, eu não vou te dar 50 reais para você comprar um spinner. Aí no dia seguinte ele chegou lá, o menino estava rodando um spinner, ele falou assim, eu não acredito que sua mãe te deu dinheiro. Ele falou, não pai, eu fui no YouTube, no tutorial e aprendi a fazer o meu. É isso, velho, é o que está acontecendo hoje. Então assim, eu fico super, super, super honrado. Assim, cara, eu acho que vocês estão, ano passado vocês estiveram no, qual palco que vocês estavam? No Criatividade. Vocês estavam no palco Criatividade. Você vê, vocês por mérito próprio, eu indiquei vocês de novo para palestrar aqui, vocês foram escolhidos para estarem no palco principal. Isso é mérito de vocês, é porque realmente a campus enxergou o potencial da iniciativa de vocês. Então assim, meus mega parabéns, continuem, não desistam, vocês são um orgulho para a nossa cidade e que outras pessoas se espelhem também em iniciativas como essa do sofá do Enem. De verdade, meus parabéns. Pô, valeu. Obrigado, Tiago. Valeu demais. Valeu. O Tiago, por um ano, não foi meu aluno. Gente. Um ano que ele formou, eu entrei na escola e dei aula para os dois irmãos dele. A gente está falando que você é um dinossauro, cara. Dinossauro. É o T-Rex. Não dizendo que você é das antigas, você é um jovem, né? Não, 30 anos, 30 anos. Perguntas? Seguinte, eu combinei com a produção o seguinte, a gente vai atender aqui para fazer algumas perguntas aqui, porque o nosso tempo ficou apertadíssimo. Não é uma pergunta? Manda para mim, manda, manda. Leva o microfone para ela. Leva o microfone aqui, ó. Oi, não é nem uma pergunta, é mais uma sugestão. Certo. Porque a gente está falando aí de Google e a gente trabalhando na rede privada, a gente estava enfrentando essa dificuldade. Como trazer as redes sociais, os aplicativos para ajudar o professor? Certo. A gente está lidando com os alunos indisciplinados porque a aula ficou chata. a gente está com a Google e a Google tem vários aplicativos que a gente começou a usar agora, muito importantes e muito bacanas que os alunos acharam muito interessantes. Então, a gente está vendo um sucesso muito grande na nossa escola. A gente tem o Docs, a gente tem os aplicativos que dá para fazer a prova, a gente consegue fazer a prova nesses aplicativos. Então, a gente está achando muito interessante. Então, uma sugestão aos professores que estão tendo essa dificuldade, tragam a Google a favor. tragam essas redes sociais, esses aplicativos a favor do ensino. Então, pesquisem, busquem essas redes sociais a favor da educação. Sim. Qual é o seu nome? Michelle. Michelle, obrigado. Isso aí era o tema para uma outra palestra porque a gente... a gente... Cada um aqui, eu acredito que tem uma realidade dentro de sala de aula. Eu, por exemplo, em uma escola privada que eu trabalho, a gente utiliza, por exemplo, Apple TV dentro da sala, a gente espelha os nossos iPads e iPhones no quadro e a gente tem toda uma dinâmica que é justamente para que se utilize bastante o audiovisual. E aí, a gente, então, trabalha bastante com isso e também tem toda uma questão de nuvem, de tudo que a gente pode subir de material. o próprio sistema de ensino da escola tem uma sequência digital para todas as disciplinas com gráficos, com mapas. Então, assim, isso aí é muito bem-vindo, mas talvez você saiba que o mais... o grande problema desse processo é o professor. Então, a gente acaba sendo meio extraterrestre dentro da escola e a gente utiliza bastante e mesmo na realidade em que a escola propicia isso, às vezes tem algum professor do lado de fora que fala assim, esse professor aí não dá aula não, esse professor fica só brincando no iPad. Guilherme, Guilherme, só para dar um complemento, te dar um exemplo. Você pega o YouTube Go, você está passando ali automaticamente um vídeo, você já baixa, se você tiver um grupo WhatsApp, você já manda o vídeo para os alunos terminares de estudar em casa, mas aí passa pela coordenação da escola provar que o professor tem a dinâmica de celular em sala de aula, senão ele vai ser. Vai chegar nesse jeito na orelha do professor, do pai, da mãe, vai chegar lá. Por que um professor utiliza e o outro não? Por que meu filho foi colocado para fora de sala, sendo que o outro professor utilizou? Então passa pela coordenação e o professor tem que sair, o pedestal tem que sair da zona de conforto e colocar a cara, que é fácil, basta o celular. Está confortável aqui, tem que sair da zona de conforto. Entendeu que o currículo tem que ser modificado para aprimorar para isso? Claro. Só uma outra, uma coisinha para eu deixar aqui de... Acabou. Eu sei que... Você imagina agora, há quatro anos atrás, você falar que um aluno poderia ter o número do telefone celular de um professor. Era a coisa mais estranha do mundo. Hoje é muito comum nas escolas, faculdades, a gente ter aí grupos em que o professor está inserido e ali é um grande canal, inclusive, de criatividade, de se enviar vários materiais e tudo mais. Gente, obrigado por terem participado aí. Sigam a gente. Valeu, até a próxima. Valeu, 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 obrigado. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado.